Fala galheira, beleza? Então mano, hoje eu vim trazer pra vocês o desafio impossível Bom, talvez pra você não seja impossível, mas eu sou horrível, então pra mim é muito impossível Eu tenho que ganhar uma partida sem usar espada e nenhuma armadura Bora pro vídeo, os vídeos editados voltam pro canal, então deixa o like Se preparem pra uma aula de Sky Wars Não, não Toma Ai meu Deus, ele veio me matar Não, não Calma, calma, calma Eu entrei no servidor de 1v1 pra treinar Eu entrei no servidor de 1v1 pra treinar Eu vou ficar muito bom no pvp, vocês vão ver Comer a massazinha aqui Acho que já treinamos o suficiente, né Beleza, beleza, beleza Temos itens, temos itens Não Eu te dei do fundo do meu coração Eu sou o CJ33020006 Beleza, beleza NÃO Como que ele me achou? Eu tava no chip Não, 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 não E ele caiu, bobão Não, não, não Sai Matei, matei Eu tô com medo, eu não tenho mais itens Ai, Matheus, eu não tô com medo ainda Tchau 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 Tchau